A Fabília Adams Distribuição Helicatel Versão Brasileira SC São Paulo A Família Adams Distribuição Network Versão Brasileira VTI Rio Hoje é um dia especial, Tisse Esta noite faremos nossa 25ª sessão Todos esses anos sofrendo com a culpa Chorando a mágoa Ardendo de tanta incerteza Não se torture assim, Gomes É a minha função Oh, Dícia Imagine, querido, se o funério voltasse Morto vivo, quase desumano, apodrecido Não provoque É um marco, Tisse Hoje fazemos 25 anos Todos esses anos corroído pela culpa Consumido pela dor Ardendo na incerteza Não se torture, Gomes Esse papel é meu Ah, Tisse Imagine, querido, se Fester voltasse Morto vivo Quase humano, pudre Não brinque Isso não pode continuar Como posso ajudá-lo? Diga, mamãe Maridos, problema Adulterio? Ah, não Finanças, falta de dinheiro Não Transformado em sapo ou réptil? Isso está no índice Não pode continuar Como eu posso ajudá-lo? Me diga, mamãe Problemas conjugais, adultério? Não Ah, financeiros, dinheiro Não Se transformou num sapo ou num réptil? Não tem índice Sabem que sou falso? Todos eles Isso não vai funcionar Quem é que sabe? Gomes, aquele idiota super excitado? Não é idiota É irmão de funério Tiveram um abrigo horrível anos atrás Está desconfiado Estão todos, eu sei É? Graças a Deus que eu apareci aqui Vou dar conselhos a essa pobre família E acalmar sua atenção É minha profissão Lembra-se, Gordon O quê? Eu ser médica? Sabem que sou impostor? Todos eles Não vai dar certo Quem foi que disse Gomes a querer retardar? Ele não é retardado Ele é irmão do Fester Tiveram brigas terríveis há muitos anos Ele suspeita E todos, eu sei Mesmo graças a Deus que eu vim E vou aconselhar a família confusa Aliviar essa aflição É a minha vez Lembra, Gordon? O quê? Eu sou médica Oh, vilão, vilão Sorria, maldito vilão Quem me chama de vilão E atravessa o meu caminhão Eu não sei A barba esfrega na minha cara Se eu tiver que matá-lo Matarei Oh, oh, oh Oh, vilão, vilão Sorridente, maldito vilão Quem me chama de vilão Quebra a minha cabeça Arranca a minha barba E joga na minha cara Se devo te matar Eu o farei Oh, oh Oh, oh Oh, oh